Não se pode comparar o que era a vida das crianças há 50 anos atrás, num estado de pobreza e num estado de grande falta de capacidade de expressão, porque não era possível, mas brincávamos muito na rua e isso desapareceu. Nós hoje temos crianças que vivem na abundância, mas não têm tempo a ser crianças. E isso é uma grande escassez emocional. Sim, sim. De facto, as crianças hoje estão aprisionadas na escola, aprisionadas em casa, aprisionadas na comunidade, não têm autonomia, não têm liberdade de ação. Por outro lado, não se confrontam com risco. É tudo perigoso. São crianças limpinhas que não se podem sujar, não se podem mexer, não podem sair à rua. E quando vão para a escola ficam aprisionadas 50 a 60 horas por semana, sem terem possibilidades de manifestar os seus desejos inconscientes de se confrontarem com os limites. Porque é importante que cada ser humano possa dar sentido à sua existência quando se confronta com a morte. E as crianças hoje não têm essa oportunidade, porque têm que ter comportamentos completamente estabilizados, formatados, com agendas super preenchidas. E, portanto, não têm tempo para ter capacidade da descoberta dentro de si para aquilo que é esta ancestralidade que faz do brincar o comportamento mais mágico que temos dentro de nós. Obrigado.